Gente, tudo bem com vocês? Gente, comigo está tudo bem. Gente, hoje eu vim mostrar mais um vídeo de comprinhas que eu fiz. Ainda com o meu dinheiro, vai lá no YouTube também. Então, esse tênis que eu comprei, ó, é imitante. É um tênis original, mas ele não é original. Ele é muito lindo, né? Também achei. Comprei esse short. Shortinho pra mim. Paguei R$10. Comprei esta blusinha, olha. Estilo rasgadinha. Paguei R$10. Muito linda, né? Comprei esta blusinha, olha. Muito fofinha, muito lindinha. Arrendinha atrás nas costas, olha. Paguei R$10. Tem mais, cadê as outras? Pega ali a sacola pra mãe. Tá. Tá faltando outras. Tá faltando... Uma azul. É, isso aí. Vai jogar em pra mãe. Ó, comprei esta daqui também. É porque meu filho chegou, abriu a sacola ali e vai forrar aquela bagunça. Ó, comprei esta daqui também, olha. Fui lá no braço. Ainda tá errado. Assim. Ó. Olha as costas, que linda. Paguei R$10. 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 Paguei R$10, linda, né? Também achei. Aí, meu filho foi, comprou esta blusa. Esta blusinha, olha que linda. Também achei, olha. Detalhe. Ele pagou R$20. Ai, Jesus. Mais outra blusinha. Olha, outra estampa diferente. Tá vendo? Ele pagou R$20,00, tá bem? E ela... Ele comprou mais... Essa... Ela... Ele comprou mais essa... Essa blusinha da caveira mexicana, que tá na moda, né? Ele pagou R$15,00. Achei linda. Né? Achei linda. Achei da hora. Então, foi isso. A gente comprou... As camisetas foram R$20,00. Só essa aqui foi R$15,00. Mas o que eu achei lindo, 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 lindo... Foi o tênis. Achei muito fofo o tênis. Olha que lindo. Ele é um insex, né? Tanto pra homem como pra mulher, né? Ele é muito fofo. Muito lindinho. Daí até dó. Né? Achei lindo. Olha os detalhes. Ele é bem parecido mesmo com o original. É isso aí. Quem gostou, dá um joinha. Se inscreva no meu canal. Para mais vídeos, tá? Bye, bye!